Música Prezados irmãos, irmãs, internautas, nesses poucos minutos de reflexão, eu quero mostrar a todos que nós nos sentimos muito felizes, porque nós temos em nossa fé um poder imenso, e esse poder foi dado por Deus. Nós nunca podemos dizer que esse poder foi tomado de nosso Deus, ele foi dado por Deus, e dado de uma tal forma que foi dado a Santa Borrosa e ao santo profeta Irmão Aldo. E com todo esse poder que eles receberam de Deus, eles têm vida para dar a todos os fiéis. Eles têm todo o poder para dar a todos os fiéis. Como? Depende de cada um de nós, Depende do Senhor, da senhora e de todos aqueles que desejarem ser felizes. E para ser felizes, a necessidade de ser fiéis. O que significa ser fiéis a Deus? É ser perseverante, é estar com o seu pensamento ligado a Deus, e tendo toda a proteção e o amparo para uma vida aqui na Terra. E a vida que nós vivemos aqui na Terra é uma vida cotidiana, é uma vida material, onde temos que buscar os nossos recursos, recursos para o trabalho, para cuidarmos da nossa família, cuidar do nosso desenvolvimento, e até da nossa sabedoria para dias melhores. Até posso lhes dizer profissionalmente falando. Mas vivendo assim, podemos observar que esses santos de Deus, a santa amorosa e o santo profeta irmão Aldo, eles têm a vida, eles têm a paz para todos nós. Eles têm a sabedoria, eles têm o entendimento para os nossos corações. Então são momentos que nós observemos que Deus com seus santos, eles são vida. E se eles são vidas, dessa vida, eles passam para nós a capacidade para que possamos realizar o que desejamos de melhor, de bom. Sermos justos, corretos e praticarmos o bem da mesma forma como eles praticaram, porque eles foram justos, foram corretos e deram o seu exemplo de amor e de bondade a todos. Por isso que tiveram a honra de poder entrar na glória do nosso Pai. Nós precisamos também estar para poder ter o mesmo mérito que eles tiveram diante de Deus. Que fiquem todos os seus corações para sempre. Amém. Amém.